Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô indo ali no mercado comprar... Nossa, olha o vento! Comprar um leitinho pra minha bezerra. O que acabou, eu acho que só tem o que tá na geladeira. Não, minto. Só tem um fechado. Comprar um celãozinho dela, umas coisinhas pra ela, que tá faltando. E eu tô aqui passando... Tá um sol. Um sol. E é uma hora da tarde. Tô quase falecendo. Tá um sol, meu Deus do céu. Muito sol. Mas tá chegando, é logo ali na frente. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Por causa do vento. É, eu tô bem, gente. Graças a Deus eu estou bem. Tem dois dias que eu não posto vídeo. Né, mas hoje eu vou postar. Já cheguei aqui no mercado, ó. Aqui é no Superbom. É... Eu não tenho comprado comida, porque eu tenho comido na minha mãe. Eu e Bettina. Né? Ó lá. Já cheguei aqui. Tomara que o moço do freto esteja aqui. Porque... Pra eu voltar de... De carro que cheio de sacola. Nesse sol, acho que eu vou cair esturricada nesse chão. Gente, eu vou precisar narrar esse vídeo, porque tava tocando música no mercado. Eu não sei o que que esse povo do mercado coloca música, cara. Aí atrapalha a gente. A gente quer gravar e a gente não pode, porque tem música. Aí dá direitos autorais. Desculpa a minha tosse, é que eu tô cheia de tosse. Eu peguei o ovo. Desculpa, gente. Mas depois eu devolvi. Porque tinha ovo aqui em casa. Eu falei, ah, não vou levar ovo, não. Aí acabei devolvendo. É, o ovo, no final. Peguei um pacotinho desse aí de Nescau. Tava R$12,98. É... Que é do pequenininho, né? Acabei pegando um dele. Porque eu preciso... É... Acabar com esse meu vício de tomar Nescau. Tá? Porque aqui em casa eu tenho enjoado um pouco do café. Então eu tenho bebido Nescau. Porque eu não gosto de leite puro. Tá? Então eu boto Nescau pra eu tomar. Eu preciso parar, né? Até por conta da minha saúde. Enfim. É... Peguei cinco caixinhas de leite. É... É... Foi o... Eu acho que era o suficiente. Porque é só a Betina que toma. Eu tomo... Confesso que eu tomo as vezes. Nescau. Não tomo sempre. Tá? Então cinco caixinhas pra ela. É... Eu acho que dá, né? É... Por uma semana. Eu comprava mais leite. Por conta do... Do outro, né? Do... Do... Do meu ex-marido. Porque ele era um bezerro também. Aí eu peguei uma bisnaguinha. Que agora a Betina come bisnaguinha. Comprei um muscilão de arroz. Que ela enjoou do arroz com aveia. Aí eu comprei esse de arroz. Que ela adora. É... Uma água sanitária. Que tava precisando muito. Que eu tenho lavado. É... O que tal com... Água sanitária. Peguei também, gente. Saco de lixo. Esses de cem litros. Porque tinha acabado aqui. Pra botar no latão lá de fora, né? Aí peguei dois. Porque tava baratinho. É... Peguei. Tava falando que tava na oferta esse biscoito. Mas se você for no Guanabara. Você consegue comprar por dois e pouco. Aí tava mais caro. Comprei um surf. De coco. Eu confesso que eu não sou muito apegada a cheirinho de sabão. Assim. Pó de coco. Não sou muito fã. Mas a Marilane lá do serviço. Ela falou que ele é muito bom. Que ele clareia bastante as roupas e tal. Então eu acabei pegando ele. Aí peguei. Aí caiu o negócio aí. Misericórdia. Peguei esse trem aí. Que eu esqueci o nome. De aria panela. Peguei também. E peguei um uau. Mas depois vocês vão ver que eu troquei. Eu peguei um uau de cheirinho rosa. Eu nunca experimentei esse uau de cheirinho rosa. Ele é bem cheiroso. Mas aí eu depois vocês vão ver que eu troquei. Eu peguei aquele anti-odores. Aí eu mostrei pra vocês. Peguei esse. Mas o que que eu peguei? Ah, esse suquinho tangue. Eu peguei quatro. Mas eu devolvi dois. Eu trouxe só dois pra casa. Um de guaraná. Um de uva. Aí eu me exibindo. Exibindo a minha beleza. Exibindo a minha beleza. Ai, gente do céu. Só Deus, sabe? E eu não sei o que que eu tava procurando mais no mercado não, gente. Porque o que eu tinha... Ah, eu tava vendo o meu sumedecido. E tava namorando, gente. Vocês vão ver aí o Tixa. Eu tava namorando ele. Mas... É... Eu adoro o Tixa. Mas eu resolvi trazer o surf de coco pra poder experimentar mesmo. Aí eu não peguei esse Tixa. Tá? Mas ele é muito bom. Gosto bastante dele. Mas ainda confesso que o homo clareia mais as roupas da Bettina. Que as roupas da Bettina, gente... Só pela misericórdia de Deus. Ela rola no chão. Ela, sabe? É... A roupinha dela é bem, assim, sabe? Sujinha. Porque ela brinca. Enfim. É... Aí eu parei pra pegar o lenço sumedecido. Coloquei no carrinho. E depois eu tirei do carrinho. Porque aí tava por 13 reais. Aí, ó. E lá onde eu trabalho... É... Lá na farmácia. Lá na... Comane. Lá onde eu trabalho. Vende mais barato. E ele é muito bom. Vende por 8 e pouco. Peguei um... Limpa-bunda aí, ó. Ai... Peguei até um menorzinho. Porque como é só eu e Bettina. Então acabei pegando um menorzinho. Vocês vão ver aí. Pra poder... Limpar, né? As partezinhas. Mas enfim. Vocês sabem, né? Peguei esse aí mimo. Que ele é maravilhoso. Esse mimo, gente. Eu adoro ele. Ele é estilo neve, sabe? Ele é muito bom. Muito bom. Tava com um precinho bom. Tava 9,99. Então... É... Acabei pegando ele. E foi tudo isso, gente. Que eu peguei. Tá? Eu vou mostrar notinha pra vocês. Gente. Já fiz as comprinhas. Eu acho que eu nem vou mostrar em casa. Porque... Eu consegui filmar tudo. Pra vocês. As coisas que eu peguei. Foi basicamente aquilo. Eu só deixei o leão sumendecido. Porque... É... Onde eu... É... Lá onde eu trabalho. É mais barato. Então, como eu vou trabalhar amanhã. Eu vou preferir comprar por lá. Entendeu? Aqui eu achei um pouquinho salgadinho. Aqui era 12 e pouco. Lá eu consigo comprar... É... A mesma marca. Aquela marca que eu sempre compro. Por 8 e pouco. Então, eu vou... Só o leão sumendecido. Que eu vou comprar amanhã. Mas, de resto... Eu trouxe tudo. Que eu peguei. Que eu mostrei pra vocês. Tô esperando o Uber. Gente. O valor total. Deu 132,96 reais. Que foi o valor das coisinhas que eu peguei. Não peguei muita coisa. Porque... É... Agora é eu e Betina, né? E eu vou voltar a fazer minhas coisinhas aqui em cima. As nossas comidinhas. Né? É... Acredito que eu não vou gastar muito em mercado. Porque é só nós duas. E Betina é um bebê, né? É uma criança. É um bebezinho ainda. Tem dois aninhos. E é isso. Tá? Estamos bem. Graças a Deus. Tá? Obrigada pelo carinho de todos. É... Acabei que eu não mostrei aqui... As compras. Porque eu mostrei pra vocês lá no mercado. Tá? Eu fui pegando. Eu fui mostrando. E foi basicamente aquilo que eu peguei. Tá bom? As coisinhas que eu mostrei pra vocês. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.